Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão, hoje montagem do motorzão da 160 pistão de Hornet, a braba tá aqui ó, a brabona aqui rapaziada ó, cê tá doido, motona da rifa aí, vamos ver se até o final do mês a gente consegue ver quem que é o ganhador, mas por enquanto ainda tá aberto os números pra compras aí, por apenas 1,99 é só entrar na descrição do vídeo e ser feliz, comprar, tem descontinho pra 50 cota aí, pra 10 cota, 100 cota e o comprador que mais comprar vai ganhar um iPhone 12 Pro Max, 256 GB, zero bala, cê tá doido. Então estamos aqui ó, como vocês viram no último vídeo aí, vira branquinho balanceado, tudo bonitinho, olha aqui ó, vai usar o balanceiro tá, lembrando aqui, não tem pino cursado tá, vai andar só com o curso original do motor, que é 63, bielona aí aberta pra 16mm, pistãozinho de Hornet, certo, feito cava, tudo bonitinho, cilindrinho camisado, camisa grossa aí pro cara usar até 70mm, dá pra fazer aqui uma retífica. Então, vamos agora fechar as carcaças, acabei de passar cola aqui ó, deixei dar aquela secadinha de leve, já vou fechar aqui e já volto a mostrar a altura que ficou esse trampo aqui pra vocês verem. Aí rapaziada ó, par de baixo já fechada, fiz a pré montagem pra vocês verem ó, pistãozinho de Hornet na 160, cê tá doido ó, olha, olha, cursinho original, chama papai ó, motinha vai andar aí no álcool, certo? Então é isso, vou terminar de finalizar aqui a montagem do motor, já vamos jogar no quadro, vamos dar aquela partida e aquele rolezão neste mesmo vídeo, então assiste até o final. Moto montada com sucesso, tudo prontinho, vamos dar aquele rolezão pra vocês verem como que ficou a 160mm com pistão de Hornet. E aí nego bala, já fez a central da Atlon? Top, já tá acertadinha do modelo. Top? Tá, eu vi que o pessoal aqui já montou as asinhas também, ficou bonitinho. Agora a moto tá pronta pra ir embora pro novo dono dela. Percebi que cê deu uma atenção na moto, vou pintar os aros, os aros, os aros, até com o pelinho, não é novo mano, ó, tá até com, olha aqui, tá até com cabelo ó, tem mais cabelo que meu pai. Ah não, meu pai não é careca, né? Rapaziada, então a moto tá pronta pra receber o novo dono, tudo cromado, pistãozinho de Hornet, vira brequim, o girinal balanceado, manetinha race. Quer mandar com essas manetes? Vou mandar com as manetes. O cara vai, o cara vai gostar. A única coisa que eu não vou mandar, vou mandar melhor do que tá aqui, é o escapamento. Vamos mandar um zero. Vou mandar um zero, porque esse daqui tá surrado, né, né, surrou ele, né mano? Ele é usado, né. E esse daqui também tá com caçonda e tal, esse daqui é um escapamento de teste nosso, na verdade, né. Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente vai colocar um escapamento zero, zero bala na caixa e o melhor de tudo, neguinho, o ganhador vai escolher a cor da ponteira que ele quer. Aí evita. Se ele quer ponteira branca, se ele quer roxo, é, eu geralmente não gosto de cor combinando, eu gosto de cor oposta, tipo uma ponteira azul, mas eu gostei da vermelha. Eu tava andando com a ponteira branca, eu gostei da vermelha, mano. Eu também. Agora, tipo, agora um cara que gosta de cor oposta, um azul fica louco, né, um azul, um dourado. Qualquer cor que for referente, qualquer cor, né, mano. É, se for cor oposta da moto, fica top, mano. Nenhuma cor que não ficaria da hora seria invisível, né, mano. É, porque aí a pessoa não conseguiria ver, na verdade consegue, só com a visão invisível, né. Ah, é mesmo, né, tem que falar pra ir fabricar um óculos lá na hora, lá. É parecido com o óculos que você vai no cinema, sabe aquele óculos que você vai no cinema, assistindo cinema 3D? É que é 3D, mas você fica invisível, né. É parecido com ele, só que não é igual. Entendi. Mais ou menos isso, rapaziada, ó. Então tá aqui a moto, e lembrando, mano, falta, nossa, as últimas migalhas de número, neguinho. Não sei nem se quando eu soltar esse vídeo vai ter mais número pra comprar, mano. É isso mesmo. Eu acho que eu vou soltar o vídeo, infelizmente, já vai ter encerrado o lote de numeramento. Numeradeiro. De numeradeiro. Então, rapaziada, se não encerrou ainda, eu vou estar deixando o link na descrição por apenas 1 real, mano. Nossa, 99 centavos. É miséria, Henrique. E pra quem? Eu vou falar pra você, mano, 99 centavos hoje, Henrique. Dá pra comprar um cigarro solto. Mano, eu acho que um cigarro... Ô, o pão, o pão quase chega até isso aí, mano. É. Eu lembro que antigamente o pão era 10 centavos. É, o pão era 10 centavos. Agora é... O ovo era 10 centavos também. Agora é tudo 10 real. Tudo é 10 real. Não, é tudo por quilo. Antigamente você chegava no posto e colocava 10zão, né? É. Agora 10zão você coloca só na bis, pop, essas bagunhas assim. Deixa o tempo da bis, né? Que dá pra andar... Ô, meu pai tinha um cadete, eu colocava 5 real, filho. Ele tinha um cacete, como você? Cadete, cadete. Tinha um cacete, né? É, tinha um cadete. Ó, então, corre. E se tiver vagas abertas ainda pra você comprar o número, compra. Mas se não, a gente vai abrir a rifa da próxima moto e a moto que... Mano, a galera vai gostar da próxima moto, hein? Eu vou falar pra você aí, gente. Próxima moto em cento e toda cilindrada. Eu conheço essa moto. Conhece? Conheço. Próxima rifa aí, a galera vai saber do que se trata. Dá uma partida aí pra galera ver. Partidinha fria. Partidinha fresca. Ah, lembrando, ó. Vai com TBI 300 também. Isso mesmo. TBI 300, corneta, tudo mais. Transmissão passe fino já, ó. Olha aí, transmissãozinha passe fino, tudo bonitinho. 420, né? Hã? 420. 420. Manta, monta bonito. Isso aí. Vai até com suporte se ele quiser colocar uma GoPro aqui. Vou até mandar com suporte pro cara de presente. De brinde, de brinde. Esse aqui é pra filmar os adversários. É isso mesmo. Lembrando que não é o modo de corrida, mas ela corre. É, corre. Corre com a terra, é demais. Tá com transmissãozinha pro cara andar na cidade, curtir, andar com garupa. Mas se abrir... É que eu tô andando corte original, tipo, não tá aberto. Deve ter uns 200 que o gira aberto aí. Ela já dá uns 180 por hora se puxar mesmo com top speed. E é pistãozinho de Hornet seco, sem nada. Pistãozinho de Hornet, meia sete. Já peguei ela dois dias pra dar um rolê nela já. Dois dias? É. E duas noites? Dois dias e duas noites. Olha o dedo mágico. Olha aí, rapaziada, ó. Aquele comandinho silencioso que faz só aquele TEC-TEC de comando original. É como se fosse o comando original. Comando reloginho. Comando o quê? Reloginho. Comando reloginho aí, rapaziada, ó. Filézinho, filé do boi. Não, nem tá barulho de comando essa moto aí. Não, não tá. Ó o barulhinho, ó. Mano, é um barulhinho de comando que a 160 faz original. É isso mesmo. Qualquer barulhinho de 160, ó. É, não é, doido. Faz mais barulho de escapamento que o comando. Faz. Dá aquele rolê então pra andar e ver esse trem aí. Demorou. Só pega o capaçanete. Nossa, pega o que o freio traseiro é o melhor. Não, o freio traseiro dessas motos eu não gosto. Roda o freio traseiro de Titã. Combi brake não vira. Combi brake não vira. Não vira. Eita, o Vigi. Esse cara é doido, rapaziada. Olha lá pro soltão de Hornet, ó. Ó. Maluco, o bagulho vai que vai, hein, doido. Olha o bagulho vindo, rapaziada, ó. Pisei, corda. É, tem freio, mas se pisa forte, né? Pisa forte. Se não pisar forte... Eu que não confio pra dar um grau. Rapaziada, então, ó. O cabelinho saiu um pouco agora. Saiu. É só pra tirar o sebo, né? É só pra tirar o sebo. Você tem que explicar direito essas coisas, mano. É só pra tirar o sebo, Neginho? Pra tirar o sebinho, né? O sebinho dela. Só pra tirar o sebo do pneu. Só o sebinho, pra tirar o sebinho do pneu. Então é isso aí, rapaziada. A moto tá aqui. Igual eu falei, não sei se vai ter mais números disponíveis. Mas se tiver, já corra e garanta o seu numeramento. Lembrando também que não é só a moto que tá no sorteio, que tá dentro dessa rica. É isso aí. É a moto pra quem comprar, tipo assim... Pra quem for sorte, né? Pra quem for sorte. É. Aí tem um iPhone 12 Pro Max. Pra quem comprar mais números. Mais números. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Segundo lugar, capacidade da HJC. HJC, variado em dois mil reais. Dois mil? É. É o custo, né? É, tô colocando o valor de custo. Dois mil é o custo. Mas pra vender é uns três, né? Com certeza daquele, né? Os dois e oitocentos, né? A capacidade é top. E terceiro lugarzinho vai levar milada pra casa. Milada no borsinho pra comprar um salgado. Milada pra comprar tudo de paçoca, rapaziada. Então é isso. Esse foi o vídeo. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E a gente tá trazendo pra vocês uma nova moto pro canal. E a gente vai fazer a rifa dela. Isso mesmo. É uma moto que eu nunca tive. Não, fala. Mostra, pessoal. Ela tá aqui no meio, aqui, ó. Pode ser que ela tá lá, ó. Não, mas se eu mostrar, vai dar muito da cara. Será? Vai, mano. É mesmo? Vai, vai. Ah, não, Rico. Ó, vai ser muito rápido, mano. Vamos ver. Já era. O cara vai ter que pausar e adiviar que moto que é. Tirar o print. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho